Salve, salve rapaziada do YouTube, é o Luiz do NFT aqui novamente e hoje eu quero falar sobre o Heroes of Metaverse Jogo muito, muito top, cara, que eu preciso gravar pra mostrar pra vocês porque não tem condição, não tem ideia, véi O jogo tá muito bonito, muito bem feito e a gente vai falar um pouquinho dele hoje, certo? Por que falar desse projeto hoje? Porque a venda dos NFTs é daqui a 4 dias, 10 horas e 46 minutos E como tá um valor relativamente legal pros BR, então eu resolvi trazer, né, principalmente porque esse jogo aqui eu acredito que vai ser um jogo de AAA, né Jogo grande, galera, jogo de gente grande O que é o Heroes of Metaverse, né? É um jogo RPG play to earn e vai ser free to play Mas que você pode comprar os NFTs já pra começar a lucrar quando o jogo for lançado, certo? Tá sendo desenvolvido simplesmente pela Prota Games, né? Se você não conhece a Prota Games, peraí que eu vou lhe falar quem é, o que é essa empresa, beleza? Então, vamos lá! A gente vai ter aqui a venda dos artefatos supremos Aumente seus ganhos começando o jogo com artefato lendário Então você pode comprar uma caixinha rara, uma épica, uma lendária ou mítica, né? Vai ter 5 mil disponível da rara, 2 mil da épica, 1 mil da lendária e apenas 500 da mítica, né? E assim, 0.1 BNB é a barreira de entrada, né, mano? Então se a gente for aqui no CoinGecko e for ver aqui o preço do BNB, 0.1 Isso aqui dá 43 dólares, né, mano? E se a gente vier aqui e colocar em BRL, traduzindo aqui pra gente Dá 244 reais pra você começar no jogo, beleza? Isso é uma barreira de entrada relativamente barata, né? Comparada a muitos jogos que a gente vê por aí Então com 244 reais você já consegue entrar no jogo com a caixa rara Se você quiser uma épica é 0.3 e uma lendária é 0.9 Vamos ver aqui 0.3, 732 reais a caixa épica E a lendária tá 0.9, né? 0.9, vamos ver aqui 2.200 reais, né? A caixa lendária A mítica 2.4, né? 2.4, 5.800 Já é bem mais absurdo o preço da mítica, né? Mas o importante é que pra começar no jogo tá bem baratinho, né, mano? Com 240 reais, 244, 145 Você já entra aqui no jogo, beleza? E tá rolando aqui a whitelist, beleza, galera? Então esse aqui é o link da whitelist, certo, galera? A única coisa que você tem que fazer é completar essas tarefas aqui Que é seguir no Twitter, retwittar, seguir no Instagram, não sei o que, blá 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 E aí você já está concorrendo, né? Aqui, ó, o que é que você pode ganhar nessa whitelist? Eles vão estar dando 5 baús lendários para os 5 usuários com mais referências E também 5.000 ganhadores terão acesso antecipado à versão beta 5.000 ganhadores estarão habilitados para comprar os baús dos heróis Uma hora mais cedo do que todo mundo Que vai acontecer no dia 14 de janeiro, né? Cada ganhador vai ter a chance de comprar quantos baús quiser Eles vão mintar os NFTs mais únicos, raros e exclusivos aí do Heroes of Metaverse Beleza, galera? Então, sobre o token Os proprietários do token HUM, que vai ser a moeda, né? Podem usá-lo para comprar dentro do jogo Influência na governança e transações no Marketplace O token principal tem um suprimento limitado, né? Porque eles vão ter dois tokens, né? O HOM, que é esse HUM token E o HGS O HGS vai ser o token que você vai ganhar dentro ali do Play to Earn Certo, gente? Falando agora dos NFTs, né? A gente tem aqui o Sebastian, né? Esse guerreirozão que o bicho parece ser um tanque muito brabo Brinca, brinca, filho A gente tem também o Apolo, que parece ser um ninjazão, né? Ninjazão ali de E a gente vai ter também esse Napoleão, né? Que parece um... não sei, mano Pode ser que ele seja um curandeiro, né? Um mago Enfim A gente tem a Flora A artezinha tá muito bacana E a gente vai ter a Filomena, né, cara? Que parece muito com uma maga aqui, né, velho? Muito bem feita as artes, né? Falar aqui sobre o Roadmap, né? Já fizeram toda essa parte aqui, ó De arte do jogo Arte conceitual White Paper Website Agora eles estão programando, né? A mecânica do jogo E vai ter o próximo passo aqui Que é a venda dos NFTs Como a gente falou anteriormente Depois vai ter o lançamento do token E vai sair um vídeo de gameplay Aí, mano Aí não tem como, né? O token... Isso aqui é tudo estratégia, tá? Eles vão lançar o token Pra depois lançar a gameplay do vídeo Aí você já tá ligado, né? No Q2 2022 A gente vai ter o lançamento Do Alpha PVE E o Farming dos Tokens No Q3 O lançamento do PVE público Vamos ter o Marketplace E a venda das Lendes, né? Pra o futuro do jogo Vai ter o PVE Cooperativo Multiplayer O PVP Né? Bacana isso aqui, mano E uma mecânica das Lendes Que eles não explicaram aqui Como é que vai ser essa mecânica Mas isso aqui é coisa pra o futuro Quem compõe o time, né? Quem é o time do Heroes of Metaverse? É o Santiago Gonzalez É o CEO e founder Fundador da Prota Games E tem uma experiência prévia Em bancos de investimento E Venture Capital, né? A gente tem aqui o Lucas Machado Que é o CTO Ele é ex-gerente de engenharia Da Wildlife Studios E Mobile Foi CTO e co-founder Do MobJoy Games Que teve mais de 20 milhões de downloads Bacana, né, cara? Os caras tem uma referência aí Bem pesada A gente tem o Paulo Rizzo Jr. Que é o CEO Founder Co-fundador da Prota Games E foi o CEO da Payparty Uma startup de gestão de software Bacana Então, sobre a Prota Games, né, galera? Quem é a Prota Games, cara? A Prota Games é um adtech de games Com mais de 25 milhões de vídeos Assistidos por mês E mais de 2 milhões de assinantes Tendo um dos maiores públicos de games Da América Latina A empresa levantou 1 milhão Com fundo de Venture Capital E é uma das maiores startups De jogos da América Latina Somente, né, rapaziada? Então, não tem como A equipe do jogo tá muito braba E aí, né, se você quiser Se aprofundar no White Paper Esse aqui é o White Paper dos caras, certo? E que eu recomendo fortemente Que você olhe cada aba dessa daqui Inclusive, ó, bem bacana Essa aba aqui de gameplay Onde eles mostram um videozinho, né Bem curtinho Mostrando como é que vai ser, né? Vai ser um jogo estilo top-down Estilo Diablo 3, né? Quem já jogou Diablo 3 já tá ligado Como é mais ou menos a gameplay A gente pode ver aqui O cara usando uma skill de defesa, né? Contra os monstrinhos Isso aqui provavelmente deve ser Num PVE, numa dungeon Eles falaram que no game Vai haver dungeons, né? A gente vai fazer A coleta de equipamentos Pra melhorar o power do nosso herói, né? E nosso herói Ele vai variar num rank Vai sair do D Até o Tier SSS Que isso aqui O que vai editar Vai ser os equipamentos, né? Que os nossos heróis vão utilizar Os status dele, né? Os pontos de experiência O nível dos nossos heróis Tudo isso vai editar O nosso rank, beleza? Com relação aos modos de jogo Vai ter o modo PVE O modo PVE Multiplayer E o modo PVP Com relação ao tokenomics, né? Que eu acho importante A gente falar disso aqui no vídeo É que 35% vai pro Plate Wearn E 25% pra liquidez e stake, né? Que eu considero tudo isso aqui Plate Wearn, né? Pra adicionar liquidez É tudo pro Plate Wearn, galera Então, se a gente somar aqui Vai dar 40%, 50%, 60% aqui pro Plate Wearn E 12% pro time, né? Pra venda privada, 10% Pro marketing, 4%, né? Eu acredito que poderia ser um pouco mais aqui pro marketing Mas talvez eles ganhem muita coisa no orgânico Como investidores, tem a Prota Games A Iporanga Ventures E essa Angels, né? Que também é uma empresa que tem um fundo de investimento bem grande Então é basicamente isso, galera Me fala o que é que você achou aí do Heroes of Metaverse Se você acha que esse projeto tem potencial Heroes of Metaverse é lua ou é lama? Vamos fazer o seguinte Deixa aqui nos comentários, né? Hashtag lua ou hashtag lama? O que é que você acha que esse projeto é? Deixa aí nos comentários pra eu saber que você ficou até o final aqui do vídeo Gente, eu quero aproveitar pra convidar todos vocês Pro nosso grupo do Telegram, né? Que a gente fez um grupo aí no Telegram Pra gente debater, né? Falar sobre esse mundo incrível dos NFTs, tá certo, gente? Então quem entra aí no grupo vai ficar sabendo de coisas muito mais rápido do que aqui pelo YouTube, né? Porque antes de sair vídeo no canal A gente sempre posta lá no Telegram Quando tem uma novidade mais urgente Uma notícia mais urgente Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês vieram aqui do YouTube Lá pro nosso canal do Telegram, beleza? Então valeu, pessoal Muito obrigado por todo o apoio Toda a galera que tá comentando demais Curtindo os vídeos Cara, vocês são foda Só tem a agradecer E se você gostou desse vídeo Sapeca o like Se inscreve no canal E ativa o sininho, né? Pra não perder nenhuma novidade Beleza, galera? Esse foi o vídeo Valeu, falou Até a próxima Fui!